Inicia sua execução com um cordão de quatro correntes, lace e na base, teça um ponto alto. Na continuidade, faça uma, duas e três correntes, lace e ao redor do ponto alto, nós vamos trabalhar uma continuidade de quatro pontos altos. Então, repare que agora nós temos o segundo, o terceiro e agora o quarto ponto alto. Faça uma, duas, três correntes e na base, puxe uma laçada e arremate. Você fecha o ponto picô com ponto baixo. Lace e novamente ao redor do cordão de quatro correntes que você teve feito inicialmente, você vai tecer uma continuidade de pontos altos. Só que agora, você não tecerá somente quatro, você tecerá cinco. Quatro pontos altos são tecidos no início porque você tem um cordão de correntes que faz, às vezes, da altura de um ponto alto. Então, veja, eu tenho um, dois, três e quatro e aqui eu vou tecer o quinto. No quinto ponto, eu acho interessante você passar a agulha pela corrente, porque assim você trava a posição do ponto dentro da escama e você mantém o espaçamento dela. Bem, gente, a continuidade do trabalho não tem quebra nenhuma. Isso quer dizer que você sempre segue tecendo a cada nova carreira já com o aumento. Então, você fará uma, duas, três, quatro correntes, laçará, na base, você passa a agulha e você fará um ponto alto. Faça uma corrente e lace. Observe, sempre que for o meio de uma escama, você vai trabalhar um ponto alto somente. Observe como o desenho se forma. Faça uma corrente e na outra extremidade, então, na terceira corrente, você trabalhará um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Pessoal, neste momento, você tem a grade para a segunda carreira de escamas já tecida. E aqui, nós vamos começar já as escamas. Então, você fará uma, duas e três correntes para dar altura, laçará, e como é início de carreira, onde você tem o cordão de correntes, você vai tecer quatro pontos altos ao redor do ponto alto anterior. Então, aqui o segundo ponto alto, aqui o terceiro ponto alto e aqui o quarto ponto alto. Lembrando, quatro porque você tem um cordão de correntes que faz a vez de um ponto alto. Faça uma, duas, três correntes, passe a agulha no primeiro ponto, puxe uma laçada e com outra laçada arremate. Você fecha o picô com ponto baixo. Lace e observe o movimento. Você sai desse, deste sentido e volta para o ponto alto da carreira anterior, que é a sua grade. E agora, trabalhamos ao redor dele cinco pontos altos. Então, aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Ah, eu esqueci. Então, olha só, eu tô desfazendo aqui, porque o quinto ponto alto, lembra-se que eu disse, vamos fazer sempre no ponto para travar a posição? Então, aqui, ó, eu vou passar por dentro do ponto para eu travar a posição do quinto ponto. Olha, gente, não é obrigatório fazer desta forma, tá? É só uma opção. Bem, agora, a gente trabalha do avesso. Veja que você tem aqui um ponto alto no meio da escama da carreira anterior. Passe a agulha por ela, você vai puxar aqui uma laçada e vai arrematar. É o ponto baixíssimo. Lace e observe, você volta para frente, pegando o ponto alto. Veja, ponto alto, três correntes e uma aqui no meio. Você vai trabalhar o ponto alto. Então, nós vamos tecer cinco pontos altos ao redor do ponto alto da carreira anterior. Você vê o segundo, agora você já acompanha. Desfez. O terceiro, desfez de novo. Vem cá, meu filho. Pronto, ó lá, ó. O terceiro, agora, o quarto. E agora, sim, o quinto ponto alto. As três correntes que serão transformadas em picô com um ponto baixo. Lace novamente e olha aqui, ó. Pegue o cordão das três correntes. Na verdade, das quatro, né? Só que somente três é a altura do ponto alto. E vamos trabalhar aqui cinco pontos altos. Então, o segundo, aqui, o terceiro, o quarto. E olhem, justamente por ser extremidade, eu reforço a ideia de prender. Nas extremidades, é fantástico isso. Então, eu vou laçar e eu vou pegar aqui, ó, o ponto mesmo. E eu vou travar a posição dos pontos altos pra que não deforme. Vou alargar e eu quero aqui te mostrar o resultado da execução. Opa! Até este momento. Pera aí. Olha lá. Observe o seguinte. Que já na segunda carreira de pontos escama, você já vê o aumento do seu trabalho. A próxima carreira é de grade. Então, olha aqui a situação. Vamos pegar de novo o ponto aqui. Vamos ajustar tudo. E nós vamos já fazer a grade, então, tá? Olha lá. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço, venho na base e eu faço um ponto alto. Esta é a primeira grade que receberá o ponto escama na próxima carreira. Faço uma corrente de intercalamento e laço e ao redor, no espaço da minha escama da carreira anterior. Eu faço ponto alto. Faço corrente, laço, aonde você tem o ponto baixíssimo, que é o espaço entre uma escama e outra. É uma nova grade que você tem que tecer. Então, são dois pontos altos intercalados por uma corrente no mesmo ponto de base. Então, veja, ó. Aqui terá escama e aqui terá escama. Faço corrente, laço e ao redor. No meio aqui da minha escama é um ponto alto somente. Novamente, uma corrente, laço. Aonde eu tenho a minha terceira correntinha, né? Eu faço aqui, novamente, uma grade para receber o ponto escama. Então, são dois pontos altos intercalados por uma corrente. Observe que, em relação à segunda carreira, nós teremos agora uma, duas e três escamas. Perceberam que os aumentos acontecem sempre nas extremidades? A cada nova carreira de grade que nós tecemos? Pessoal, a execução segue desta forma durante as carreiras que virão a seguir. Você deverá tecer, no mínimo, oito carreiras. Aqui, a minha intenção é alcançar até dez carreiras de escamas. Eu vou tecer as minhas e eu volto aqui para continuar com vocês. Vejam só, então, eu volto aqui já com as minhas carreiras tecidas e a quantidade de pontos ampliada. Pessoal, aqui eu teci uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras aonde eu fiz os meus aumentos em escama. E este é o resultado que nós conseguimos obter. Mas, a partir de agora, nós vamos precisar de um cordão de correntes para continuar a execução. Este cordão de correntes deverá ter, desta ponta, até a metade do nosso trabalho, o comprimento para que nós possamos continuar. Então, observe que eu vou tecer o cordão de correntes nesta direção e este cordão deverá alcançar exatamente a metade do meu trabalho. Esta é a etapa de agora. Vejam só, com trinta correntes, eu já tenho, observem, o comprimento que eu preciso para continuar a trabalhar. Então, aqui, ó, olha onde eu estou. Percebam que aqui é o meio, olha lá, eu estou na direção do meio, tá ok? Nós vamos trabalhar, pessoal, a partir de agora, continuidades de pontos altos. Então, funciona assim. Aqui, eu já estou ajustando, né? Porque agora, no início, é bem molinho. Então, você não tem nem muito como segurar. Mas, a gente vai trabalhar pontos altos agora. Então, faça o seguinte, lace e você vai contar na sua base. Uma, duas, três correntes. Na terceira, você passa a sua agulha e você fará o seu primeiro ponto alto. Lace novamente e no próximo ponto, ponto alto. E assim, sucessivamente, até a gente alcançar as nossas escamas. Uma vez tendo tecido, então, toda a continuidade em pontos altos, você deverá alcançar aqui a sua escama. Na escama, pessoal, ao redor do ponto alto, você deverá tecer dois pontos altos. Então, você vê o primeiro e agora você vê o segundo. No intervalo de um lado e outro da escama, você tecerá um ponto alto. E, novamente, aonde você tem aqui a sua escama, você vai tecer ao redor do ponto alto, mais dois pontos altos. Então, entre uma escama e outra, você sempre terá cinco pontos dentro da escama. Você tem um ponto baixíssimo aqui. Nele, você fará um ponto alto. Então, são cinco pontos altos dentro da escama e na saída entre uma e outra, mais um ponto alto. Desta forma, até o final da carreira. A próxima carreira é feita em ponto alto também. Mas, a partir de agora, nós vamos trabalhar os pontos altos em relevo. Então, você fará uma, duas e três correntes, virará seu trabalho, laçará e começará a intercalar entre fazer o ponto alto pela frente e fazer o ponto alto por trás. Então, veja, agulha na frente, eu vou para trás, dou a volta no ponto e volto para frente. Puxo uma laçada e eu faço o ponto alto normalmente. Eu laço e agora o ponto é feito por trás. Então, a agulha fica atrás do meu ponto. Venho para frente, dou a volta no ponto e volto lá pra trás. Puxo a laçada para fora e aqui ela pegou. Então, vamos novamente, ó. Venho pra cá, venho pra frente, volto pra trás. Puxo a laçada, deixo o fio correr, tá? E aí, a gente faz o ponto alto normalmente. Novamente, a laçada e a agulha pela frente. Vou pra trás e volto para frente. Desta forma, o fio vem mais fácil. Então, toma cuidado quando a gente for inverter, porque é onde ele pega, ó. Nesse ponto, quer ver? Laça, tá aqui atrás, tá? Então, veja só. Tô atrás e eu venho pra frente. Volto pra trás. Puxo a laçada e deixo o fio correr frouxo. Olha só como ele dá uma prendida. Então, ele é mais chatinho. Ó. Venho pra frente, volto pra trás, puxo a laçada e trago para fora. Agora veio. E novamente, a gente faz o ponto alto. Vamos fazer mais uma vez, ó. Pela frente, aqui, e agora por trás. Vamos deixar esse fio correr pra que ele não prenda na execução, né? Então, aqui, dessa vez, ele passou belezinha. Ó lá. E aqui, a gente arremata. O que nós estamos tecendo aqui, pessoal, é o ponto barra um por um. Aonde você terá ponto alto pego pela frente, ponto alto pego por trás. Esta carreira é feita desta forma inteirinha. Na continuidade, você fará uma, duas e três correntes para poder virar o seu trabalho. Laça. O desenho dos pontos em relevo deve ser mantido. Então, o ponto que estiver pela frente é mantido pela frente. E o ponto que estiver por trás é mantido por trás. Nós começamos com o ponto pela frente. Então, a agulha vem para frente, você dá a volta no ponto, puxa a alça ao redor dele e faz o seu ponto alto normalmente. Laço. E agora, veja, este ponto está por trás. Então, eu venho por trás, vou para frente, volto para trás, puxo a laçada pra fora e eu faço o ponto alto normalmente. Mais uma vez, pela frente. Agora, inclusive, é muito mais fácil de você passar a agulha, porque o desenho já está firmado. Então, veja só, eu já tenho o formato do ponto que eu devo seguir. Tá vendo como fica mais tranquilo? Pessoal, nós vamos tecer desta forma a quantidade de carreiras desejada para alcançar a gola que você deseja. Se você prefere uma gola mais fininha, você tecerá menos carreiras. E se você desejar uma gola um pouco mais grossa, mais carreiras. Vou tecer a minha e volto aqui para continuar com vocês. Seis carreiras tecidas e agora é a hora de eu continuar com o acabamento. Então, pessoal, você vai fazer... Ah, só um detalhe. Você vai fazer aqui, ó, na parte de cima da sua peça. Então, você teceu todas as carreiras da gola. E aí, você volta tecendo na base, ou melhor, na parte de cima desta execução. Bom, você fará aqui uma corrente para dar altura. E a base é feita com ponto baixo, uma, duas, três correntes. Que viram ponto picô com o ponto baixo, olha lá. Pulando um ponto de base e no próximo ponto baixo. Então, a gente vai fazer todo o contorno desta forma. Aqui, novamente, uma, duas, três correntes. Transforma em picô com o ponto baixo. Que é pra gente seguir o mesmo desenho da escama. Pula um ponto no próximo ponto baixo. Percebe? Então, você sempre vai fazer um ponto baixo e um ponto picô. Eu vou descer até o final desta carreira, todinha desta forma. E aí, eu volto pra continuar com você e fazermos juntas a virada. Você deverá mudar a orientação da sua execução colocando, já nessa ponta, um ponto picô. Então, uma, duas e três correntes. E vamos transformar em picô com o ponto baixo. Na sequência, você já vará o seu ponto baixo. Repare, vamos alargar aqui, que você já mudou a orientação da sua execução. Pessoal, agora vem uma etapa muito importante, porque você está trabalhando a lateral da sua parte com o ponto barra. E você entrará no que é as escamas. Então, a situação aqui vai mudar na seguinte forma. Quando nós chegarmos nas escamas, além de fazermos este acabamento, nós vamos precisar nos preocupar em prender uma escama à outra. Então, as laterais, as escamas, né, das laterais, vão ter as suas partes unidas. Elas não vão conseguir sair do lugar. Então, observe que eu aqui já chego na escama. Olha, aqui eu já tenho uma escama. Na sequência, a outra. Para você entender, a pontinha desta escama está na metade da escama a seguir. Perceberam isso? A pontinha na metade da outra escama. Então, nós temos que continuar tecendo o nosso contorno da mesma forma. Quando chegamos aqui, nós precisamos pegar este ponto e também o ponto da escama de trás para continuar a execução. Percebem aonde que vai ser unido? Então, aqui, eu vou tecer esta continuidade, porque assim você consegue acompanhar essa etapa, né, aonde a gente une uma escama à outra. Então, aqui, eu vou transformar mais um cordãozinho de correntes em picô. E já vou pular um espaço e prender aqui já no início da minha escama, ponto baixo. Novamente, fazemos o picô. Pulamos o ponto de base e vamos para o próximo. E aí, a gente chega muito perto. Mais uma vez, eu faço o picô. O ponto baixo, né, pra transformar. E eu vou pegar na base deste picô. Mas eu vou pegar, olha só, ó, passando por aqui e pegando aqui por trás. Porque assim, eu não vou esconder o picô. Se eu fizer isso, olha só como eu escondo o picô. Então, a gente pega assim por trás, dá a volta no pontinho dele, ó. E aqui, na outra escama, eu pego, olha lá, ó, eu peguei o ponto dela. Trago a laçada pra fora, trago a laçada pra fora, e eu encerro aqui o meu ponto baixo. Vamos alargar? Olha aqui a situação, ó. Tá vendo? Ficou o picô da escama solto e o picô que eu tinha que fazer do meu acabamento, da minha continuidade aqui, lateral. Perceberam? Bom, na verdade, o nosso contorno todo é feito desta forma, até que eu chegue novamente... Vamos alargar aqui. Até que eu chegue novamente... Veja só que eu tô aqui levando pra vocês a imagem um pouco mais aberta, né? Porque, olhem, nós estamos aqui. Vou fazer o contorno todo, prendendo, como eu mostrei pra vocês, eu vou subir aqui, continuarei aqui, e quando eu chegar nesta lateral, é que muda novamente mais um pouquinho. Então, eu vou tecer todo este contorno, e ao chegar aqui, eu volto pra tecer com vocês esta etapa e encerrar, porque nós já estaremos, então, ó, encontrando com a primeira etapa do acabamento que nós já fizemos. Agora, que nós temos todo o contorno preenchido com ponto baixo e ponto picô, nós vamos chegar, então, na última etapa, que é essa lateral, aonde eu disse que nós vamos ter uma pequena mudança. Funciona assim, nós teremos dois botões para prendermos. Então, eu preciso da casa para poder passar os botões. Então, o que nós vamos fazer é assim, eu estou aqui na extremidade, eu farei o picô, como nós vínhamos fazendo, né, normalmente, como se eu fosse continuar a execução desta forma, e ao redor do ponto alto, eu faço aqui o ponto baixo. Tudo bem? Agora, eu farei uma, duas e três correntes para fazer a casa. E nós vamos dar o espaço aqui no comprimento dessa lateral. Passo a minha agulha e eu faço ponto baixo. Observe aqui. Mais uma vez, eu farei as três correntes, mas é pra casa. Então, uma, duas e três correntes. Observe que nós vamos chegar, mais ou menos, aproximado aqui, ó, da minha lateral, aonde encerra este pedacinho. Então, mais uma vez, nós vamos fazer aqui o ponto baixo. Olha aqui a situação. Assim como aqui eu tinha um picô, aqui eu terei outro picô. E, aonde eu tenho o ponto baixo inicial, eu passo a minha agulha, puxo uma alça e eu arremato. É o ponto baixíssimo. Então, na verdade, da mesma forma que eu tenho dois picôzinhos aqui neste ponto, neste ponto eu também tenho dois picôzinhos. E as duas casas para os botões estão aqui. Agora, nós vamos falar sobre os botões. Pessoal, eu volto pra mostrar pra vocês o posicionamento dos botões. Então, eu tenho um botão já feito, faltando fazer um para a próxima casa, que é o que nós faremos juntas, aonde nós temos o fecho do lado da frente. É opcional fazer este daqui, que é o de trás. O de trás tem a intenção de manter a parte de baixo presa e fixa no lugar. Pode ser posto ou não, fica a seu critério. Então, você que escolhe, põe somente um na frente e nenhum atrás, põe um na frente e um atrás, põe dois na frente e um atrás. E você ainda pode pôr dois na frente e dois atrás. Aqui, somente um, eu entendi ser o bastante. Aqui, no caso, eu vou abrir pra vocês este daqui, pra eu poder mostrar atrás. Olha aqui a situação, ó. Na parte de trás, eu não precisei fazer a casa, eu passei por dentro do ponto. Então, eu vou aqui tirar, pra você poder ver o posicionamento correto. Caso você venha a fazer este botão na parte de trás, você já sabe como. Então, olha só, o botão tá aqui, né, no cantinho, bem perto da beirada. E eu posiciono na metade, veja ó, aqui a ponta, né? Então, na metade da execução. E eu tenho o mesmo posicionamento do outro lado. Este posicionamento dá a volta e é quando nós temos o posicionamento do botão que vai receber a casa. Percebe? Então, como que você se acha pra posicionar os botões? Bem, uma vez que nós saibamos como localizar esses posicionamentos, o que resta é sabermos como tecer o botão propriamente dito. E agora, é o que nós vamos fazer juntas. Para fazermos o botão, você vai utilizar o fio e vai utilizar também a sua agulha. Na verdade, o cabo da sua agulha. Você vai passar o fio, mantendo seguro, ao redor do cabo da sua agulha, por algumas vezes. Pessoal, eu nunca contei a quantidade de voltas que eu dou. Mas, o que eu observo é o seguinte. Quando eu tenho uma quantidade de pontos que me permite um círculo enrijecido, então, agora eu vou remover da agulha. É importante que no momento de remover, você não perca o formato do círculo. Como a agulha soft tem o cabo emborrachado, é um pouquinho mais durinho. Então, você toma bastante cuidado, porque sai numa boa. Mas, tem que ter cuidado. Nós passamos a agulha pelo miolo, pelo buraquinho central deste círculo. E nós vamos começar a prender. Então, a gente puxa uma alça, olha como passou, ó. E a gente trava com uma corrente aqui, ó. Tá vendo? Vamos passando a agulha pelo meio, sempre trazendo uma laçada. E aí, a gente arremata. Começamos a fazer os pontos baixos. Estes botões, eles são feitos com o miolo durinho, como eu falei pra vocês. Olha só quantas voltas tem, né? Quer dizer, ele fica bem durinho. E, revestindo este miolo com, pelo menos, duas carreiras de pontos baixos. Aqui, você vê que eu estou começando os meus pontos baixos. Eu estou na minha primeira carreira. E, após ela, eu tecerei pelo menos mais uma. O legal é que você não precisa encerrar a carreira. Você vai passar o ponto, o ponto que seria da segunda carreira, né? Por cima do ponto da primeira. Você não vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. Porque não precisa. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui como seria o meu primeiro ponto? Eu já tô chegando, ó. Muito perto do início. Eu vou fazer mais um ponto antes de começar a passar por cima. Olha aqui a situação. A partir de agora, não tem mais jeito. A gente tem que passar por cima da carreira anterior. E é agora que você modela o seu botão. Até então, você estava fechando os seus pontos baixos aqui na extremidade. Agora, você vai precisar, ao fechar... Então, puxei a laçada. E agora que eu fecho. Você deve posicionar a agulha no meio do ponto baixo da carreira anterior. Pra que ele seja fechado aqui na base do seu botão. Então, se você mantiver a agulha aqui em cima, o seu círculo vai ficar maior. Ele vai ficar, como eu vou dizer, plano. E na verdade, você precisa de um formato de bolinha. Por isso que você, a partir da segunda carreira, você traz a agulha aqui pra frente e começa a travar os pontos baixos. Gente, tem que ficar durinho, porque é um botão. Então, se duas carreiras de pontos baixos não for o suficiente, não tem problema. Você vai tecer a sua terceira carreira de pontos baixos. E vai tecer tantas quantas forem as carreiras necessárias... Pra você conseguir obter o formato do seu botão e ficar durinho. Eu vou continuar aqui só mais um pouquinho, porque eu já tô conseguindo aqui um formato bem fechado. Ele já está durinho, sim. Mas eu quero só dar uma enrijecida ainda maior. Eu gosto de deixar bem durinho esse botão. E aí, a gente já vai aproveitar e a gente vai fazer a costura também. A costura, minha gente, ela é feita direta no crochê. A gente nem precisa de outra agulha, tá? É só passar o fio de um lado pro outro e fazer o nozinho. Observe, ó. Olha como que ele ficou viradinho pra dentro. Consegue perceber? Olha só, ó. Tá vendo? É isso que você precisa obter aí. Uma vez que você tenha conseguido desta forma, você ainda vai fechar. Então, você pega o ponto de um lado, puxa a laçada e arremata. Você começou a fechar. Pega de novo o ponto de um lado, puxa a laçada e aqui você arremata. E mais uma vez do outro lado. Você pega três pontas, né? E aí, você puxa a laçada e arremata. Eu vou alargar aqui. E olha só o resultado do miolo, ó. Você não vê ele aberto mais. É isso que você precisa obter para o seu botão. Olha lá. Pra encerrar, basta você passar por dentro desta alça este fio, ó. Traz assim. E aí, você aqui faz um nó. Ó, então, o botão propriamente dito, está feito. Agora, a gente precisa fazer a costura. E como você já sabe, a costura é feita na posição do seu botão. Você vai aí localizar a posição, como eu te mostrei anteriormente, pra você conseguir costurar também. Eu aqui já estou com o meu. O que que a gente faz? A gente posiciona e aí, a gente começa a passar este fio de um lado para o outro e dando nozinhos. Com a agulha de crochê mesmo. Você não precisa trocar de agulha. Então, vamos lá. Eu vou procurar só uma posição melhor, que é pra que eu consiga mostrar pra vocês com tranquilidade. Aqui, né? Posição está correta. Fique aí, meu filho. Então, a minha agulha vai estar aqui. Então, olha só a situação. Pera aí. Aqui, a gente vai pegar o fio. Ó, pega o fio aqui, traz por dentro. Dobra pra lá. Ó, traz pra cá. Todinho o fio. Numa boa, tá? Não tem certo e errado. É só trazer. Passa esse fio aqui por trás, por dentro de um ponto. Olha que situação. E já passa por dentro da alça pra dar um nó. Ó, a cada passada, você dá um nozinho. Assim, você já tá travando o seu botão na posição correta. Aí, você traz pra frente. Ó. Tô pegando aqui, né? Traz pra frente esse fio. Olha aqui a situação. Se você quiser, você pode passar o fio ao redor da bolinha. Uma, duas vezes, travar bem, antes de voltar pra trás. Ó, vou pegar de novo pra trazer pra trás. Olha aqui a situação. Tá vendo? E mais uma vez, sempre puxando bem. Tem que ficar muito bem travado. Pegamos um ponto aqui atrás. Deixa eu pegar um ponto. Eu tô aqui, tá. Vamos pegar um ponto aqui por trás, ó. Trago o fio por dentro, né? Eu passo a ter uma alça. Olha que alça, ó. Pera aí. A alça, né? E aí, eu passo este fio por dentro desta alça. É quando eu dou um nó. Olha que situação, ó. Travo o meu nó. Depois, é só fazer o acabamento. E veja, você tem o botão, os dois botões, no caso, estão aqui já pregados. Agora, só pra que você tenha a ideia perfeita de como é que fica a situação, vamos aqui, ó. Eu vou passar este botão aqui primeiro. Ó, passando por um buraco, não tem casa. Entre um ponto e outro, você passa o seu botão. Ó lá, tá? Agora, aqui na frente, a gente vai passar pela casa, né? Passa por uma e passa pela outra. Assim. E aí, você tem a peça propriamente dita, né? Totalmente feita. Olha lá a situação. Claro que a gente tem que fazer os acabamentos, tá? Mas isso daí, você pode fazer com tranquilidade depois. Olha lá a situação. Olha aqui atrás também. Tá vendo como fica interessante? E é fácil, né? Não é nada tão difícil assim. Minha gente, é claro que mais uma vez eu quero agradecer pela audiência de vocês, por terem estado aqui comigo e ter sendo comigo. Quarta-feira que vem tem nova aula pra vocês no nosso canal. Então, não se esquece. Se inscreve pra você não perder aula nenhuma. Eu te aguardo. Até lá. Legenda Adriana Zanotto